E hoje o professor Carlos Júlios estará aqui em Três Lagoas, viu, para mais uma palestra do ciclo de eventos do Grupo RCN. E no dia 6 de dezembro será a vez do Gustavo Laiola, que vai estar em Campo Grande para o último CBN em ação, fechando então o calendário de 2022. E por falar no Carlos Júlio, hoje ele vai estar aqui em Três Lagoas. Hoje, gente, é a vez de Três Lagoas realizar mais uma edição da palestra com o Carlos Júlio. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Nesta quarta-feira será realizada a terceira edição do RCN em ação em Três Lagoas. E os interessados em participar podem entregar fraldas geriátricas no tamanho G e extra G na sede do Grupo RCN, que fica na Rua Eurídice Chagas Cruz, 807, no bairro Vila Nova. As fraldas serão doadas ao Instituto de Longa Permanência para Idosos Eurípides Barçanufo, no bairro Interlagos. Quem participa do ato solidário obtém o convite para a palestra do Head de Estratégia e Inovação Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresa. O tema é gestão estratégica de negócios e o evento será a partir das 19h no Papilon, na BR-262. O RCN em ação é mais do que trazer conhecimento e crescimento de Mato Grosso do Sul. É também sobre ajudar ao próximo. O evento visa ajudar instituições filantrópicas e entidades de Três Lagoas e Campo Grande. O RCN em ação é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busca empreender ou quer ter uma carreira promissora. O palestrante Carlos Júlio possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados. A inscrição também pode ser feita pelo portal RCN67. Basta acessar rcn67.com.br barra RCN em ação. E aí